Crianças da escola Abel participam na formação de segurança rodoviária para que consciencialize alguém mais pequeno, ou seja, crianças, na boa prática na estrada. Para promover a segurança rodoviária e evitar acidentes que te obeste a travira de crianças, uma escola de condução de capital está a organizar a formação nas escolas de ensino primário para que consciencialize as mais melhoras com boas práticas e torna-se não só o melhor espião, mas também futuros melhores motoristas. Não só, não só represento a escola quando sou um platô e eu de escola, isso que é a nossa ideia. Não só tem que fazer aquela cultura de educação e prevenção rodoviária para minimizar a sinestralidade na estrada, para evitar acidente. A professora Elisângela Alves realiza a importância dessa formação, que além de reforçar matérias dadas na escola, também serve como meio de consciencialização de pais também. No Saibano tem meninos de várias localidades e esta enfrenta com carros todo dia, tanto para bem como para bem. Então, essa atividade também é muito importante para ajudar os meninos a comportar na hora que andam na estrada. Esta sabe que a gente utiliza transporte e não sai uma mensagem, indo de crianças, esta acaba com a máquina da floresta, tendo para adultos, para morrer. Meninos gostam de novidades. A gente tem certeza que se vai para casa, conta mamãe. Hoje não prende, no caribe faz aquilo e no caribe faz aquilo. E eles me, automaticamente, aprendendo, esta dura se os pais, às vezes, têm comportamentos bons, o que te dirige, o que está na cara. Para crianças, mensagem foi passada, está na ponta de língua. Antes de passar, sempre para o e-preso dos lados. E prende também uns sinais que eu nunca sabia. E prende uma devia conselha nos pais a beber bebidas alcoólicas, usam telemóveis, usam telemóveis, leem jornal enquanto se está a conduzir. Para pedir cinto de segurança, para proteger de acidente. Minhas pais, agora que eu estou a conduzir, que eu estou a beber bebidas alcoólicas.